Olá amigos, agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física e para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo será apresentado um vídeo com um experimento a você e nessa atividade nós vamos utilizar uma metodologia científica ou seja, vamos usar passo a passo utilizando de tal forma que nessa atividade você faça uma descrição desse experimento mas utilizando os fundamentos da física ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por alguma parte da física que você estudou é uma aplicação então observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem e utilize para isso a sua física para explicar só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isso formalmente como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor ok? e aí Tchau, tchau. 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 isso por causa do princípio tal, tal e tal. Então é importante colocar essa última parte. Assim você terá feito uma análise de um experimento adequadamente.